Queridos amigos e irmãos, antes de subir ao céu, Jesus fala da herança que nos deixa e do compromisso que nos confia. Sua herança é o amor que vence a morte. Nosso compromisso é proclamar ao mundo inteiro a conversão ao amor e o perdão dos pecados. A nós cabe continuar a sua história vivendo como irmãos reconciliados com todos graças ao dom do seu amor. Agora se vai para a glória do Pai, onde o alcançaremos seguindo o seu caminho. E diz receber uma força a do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia, na Samaria e até aos confins do mundo. Com estas palavras, Jesus despede-se dos apóstolos. É assim como fala a primeira leitura da festa da ascensão. Imediatamente depois, o evangelista Lucas acrescenta que se elevou à vista deles e uma nuvem subtraiu aos seus olhos. É o mistério da ascensão que neste domingo celebramos solenemente. Mas o que quer nos comunicar a Bíblia e a liturgia quando diz que Jesus foi elevado? Compreendemos o sentido dessa expressão não a partir de um único texto, nem sequer de um só livro do Novo Testamento, mas na escuta atenta de toda a Sagrada Escritura. O verbo elevar refere-se à tomada de posse da realeza. Portanto, a ascensão de Cristo significa a tomada de posse do Filho do Homem crucificado e ressuscitado na realeza de Deus sobre o mundo. Porém, existe um sentido mais profundo, imperceptível. Logo, na página dos Atos dos Apóstolos, se diz, em primeiro lugar, que Jesus se elevou e depois acrescenta-se que foi arrebatado. O acontecimento é descrito não como uma viagem para o alto, mas sim como uma ação do poder de Deus que introduz Jesus no espaço da proximidade divina. A presença da nuvem que o subtraiu aos seus olhos evoca uma imagem do Antigo Testamento e insere a narração da ascensão na história de Deus com Israel. Aquela nuvem do Sinai, acima da tenda da aliança do deserto, até a nuvem luminosa sobre o mundo da transfiguração. Em última análise, apresentar o Senhor envolvido na nuvem evoca o mesmo mistério expresso pelo simbolismo do sentar à direita de Deus. Em Cristo, que subiu ao céu, o ser humano entrou de modo inaudito e novo na intimidade de Deus. O homem já encontra para sempre espaço em Deus. O céu, esta palavra céu, não indica um lugar acima das estrelas, mas algo muito mais ousado e sublime indica o próprio Cristo, a pessoa divina que acolhe plenamente e para sempre a humanidade. Aquele em quem Deus e o homem estão para sempre inseparavelmente unidos. O céu é o ser do homem em Deus. E nós aproximamos-nos do céu, aliás, entramos no céu, na medida em que nos aproximamos de Cristo, de Jesus e entramos em comunhão com Ele. Portanto, esta solenidade da ascensão nos convida a uma profunda comunhão com Cristo morto e ressuscitado, invisibilmente presente na vida de cada um de nós. Nesta perspectiva compreendemos por que motivo o evangelista Marcos afirma que depois da ascensão os discípulos voltaram para Jerusalém repletos de alegria. A causa da sua alegria está no fato de que aquilo que tinha acontecido não era, na verdade, uma separação, uma ausência permanente do Senhor. Aliás, eles já tinham a certeza de que o crucificado ressuscitado estava vivo. Em Ele, as portas de Deus, as portas da vida eterna, foram abertas para sempre à humanidade. Por outras palavras, a sua ascensão não comportava a sua ausência temporária do mundo, mas principalmente inaugurava a nova, definitiva e insuprimível forma de sua presença. Agora caberá precisamente aos discípulos que se tornaram intrépidos graças ao poder do Espírito Santo, tornar perceptível a sua presença mediante o testemunho, a pregação e o compromisso missionário. A solenidade da ascensão do Senhor deveria encher-nos também a nós de serenidade e entusiasmo. Precisamente como aconteceu com os apóstolos, que do Monte das Oliveiras voltaram repletos de alegria, como eles, também nós aceitando o convite dos dois homens em trajes resplandecentes, não devemos permanecer a fixar o céu, mas sob o guia do Espírito, temos que ir em toda parte e proclamar o anúncio da salvação, da morte e da ressurreição do Senhor. Acompanha-nos e são-nos de conforto as suas próprias palavras, com as quais termina o Evangelho de Mateus e eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. A ascensão de Cristo nos ajuda a reconhecer e a compreender a condição transcendente da Igreja, que não nasceu e não vive para suprir a ausência do seu Senhor desaparecido, mas sobretudo encontra a razão do seu ser e da sua missão na presença permanente, embora invisível, de Jesus, uma presença que atua através do poder do Espírito. com outros termos, poderíamos dizer que a Igreja não desempenha a função de preparar a vinda de um Jesus ausente, mas ao contrário, vive e age para proclamar a sua presença gloriosa agora de maneira histórica e existencial aqui. desde o dia da ascensão, cada comunidade cristã progride no seu itinerário terreno rumo ao cumprimento das promessas messiânicas, alimentadas pela palavra de Deus, pelo corpo e o sangue do seu Senhor. Esta é a condição da Igreja, enquanto continua o seu peregrinar entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, irmãs, a solenidade da ascensão do Senhor nos exorta a consolidar a nossa fé na presença real de Jesus na história. Sem Ele, nada podemos realizar de eficaz na nossa vida e no nosso apostolado. Oh Pai, nós te damos graças por toda a obra cumprida pelo teu Filho Jesus no meio dos homens, conforme as Escrituras, a sua fé em ti no meio dos sofrimentos, a sua ressurreição e a conversão proclamada em seu nome em todas as nações. nós te pedimos, oh Pai, envia sobre nós o teu Espírito Santo, força do alto que nos prometeste e o teu Filho nos revelou. Envia-nos a testemunhar a tua obra de salvação e que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.